Fala galera! Beleza? Tô com esse computador aqui pra tentar consertá-lo E eu tô com um problema que eu nunca tinha visto antes O computador chegou aqui, ele não iniciava o Windows Aí, no principio eu achei que seria, sei lá, algum virus, alguma coisa Aí, ao tentar iniciar o Windows, eu ligava o computador Ele tava carregando o Windows, dava um erro e vinha pra uma tela azul Com o erro de VLL Aí, o que eu fiz? Eu tirei o HD do computador Liguei no meu HD, liguei no meu computador E copiei os arquivos importantes do... Fiz um backup do... Do computador, né? Do que tinha de importante no HD Aí, voltei o HD pro computador Tentei formatar E... Ele dava esse erro aqui, ó Tá dando a boa, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu tenho um notebook aqui Tirei o HD do notebook Liguei o HD do notebook aqui E tentei com o HD do notebook formatar e instalar o Windows De novo Mesmo erro Tá Aí, eu não sei o que que pode ser isso daí É... Problema na HD, então... A gente já descarta, porque... É... O HD tá funcionando normal Então... Não sei o que pode ser isso aí Será que é problema na MOBO? Ah, outra coisa Já dei um clear aqui na... Na placa-mãe também E... Não adianta, não funciona Né? Então... Ó aqui, ó O processo de scan no HD O HD Tune Não achou nenhum erro Beleza? Valeu!